E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar um pouco mais sobre esses dois projetos, tá? E também uma grande novidade, né? Que é o meu site, né? Agora tá praticamente 100% finalizado o meu site, né? Eu só estou fazendo mais algum tipo de conteúdo pra ter no meu site, almeidaaudio.com.br, tá? Ele tá fixado no primeiro comentário aqui do vídeo e também na descrição do vídeo, tá? Está fixado o meu site, almeidaaudio.com.br Lá você consegue entrar em contato diretamente comigo, tá? No canto inferior direito tem o meu WhatsApp, você consegue acessar o site, clicar lá, vai ter o meu WhatsApp, você consegue me chamar e conversar comigo, tá? Lá por enquanto tem um e-book sobre áudio, eu estou escrevendo mais três e-books sobre áudio. E o e-book tá muito bom, também vou deixar o link aqui juntamente com o primeiro link fixado, vou deixar o link do e-book, tá? Que é como você ouvir em alta qualidade, né? Vocês sabem, eu gosto, entendo e mexo com áudio já há muito tempo, tem mais de 10 anos que eu faço isso, né? E das minhas consultorias e mentorias, né? E de todo o meu conhecimento sobre áudio, eu fiz um e-book bem simples pra explicar como você consegue ter uma experiência auditiva melhor, né? Esse é o meu primeiro e-book, eu estou fazendo mais três e-books, estou também escrevendo aqui um conteúdo de um curso, né? E lá também tem mentoria e consultoria. E referente a essas caixas aqui, que um inscrito entrou em contato comigo, quer ver o nome dele? Eu estou fazendo um projeto pra ele. E eu mencionei pra ele que eu tinha esse par de bookshelf aqui que provavelmente eu atenderia, né? É um full range de 4 polegadas e meia, um twitter domo de seda, tá? E o bornezinho aqui e a caixa suspensão acústica, tá? A caixa não tem duto, tá, pessoal? A caixa não tem duto, tá? O amplificador é um TPA3116D2. Eu entrei em contato com ele, a gente estava conversando, foi pra ele me ver o nome de uma música. Baixei a música, coloquei no pendrive, vamos fazer um teste aqui. Depois eu faço mais algumas considerações. Nossa! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Está no máximo agora. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.